Você que é gamer e que acompanha todas as novidades que saem na indústria Você claramente já ouviu falar da E3, o maior evento do mundo dos games Que acontece todo ano lá em Los Angeles Sempre com uma grande conferência de cada uma das maiores empresas do mundo dos games Sempre trazendo suas novidades, anunciando títulos, franquias E em geral trazendo todo ano pra gente o maior e melhor evento do mundo dos games Que a gente pode ter Nós aqui da Central já trouxemos diversas E3 pra vocês com tradução simultânea A gente sempre fez a cobertura completa desse evento Que pra nós é um dos nossos eventos prediletes A gente adora fazer essa cobertura pra vocês Mas galera, infelizmente a E3 desse ano foi cancelada Devido a esse surto de ser vírus que tá se espalhando E olha, é oficial Parece que a gente não vai ter uma próxima E3 tão cedo Porque galera, quem fala com vocês é online da Central E agora eu acho que vamos mostrar pra vocês essa notícia triste Que agora a Xbox deixou a E3 morrer de vez Porque parece que a gente não vai ter a presença da Microsoft Nem na E3 de 2021 É cara, isso aqui confirma basicamente que a gente vai estar botando um prego Nesse caixão da E3 que a gente não vai ver esse evento rolando tão cedo É, pelas publicações da Microsoft a gente vê uma mudança de planos da empresa A gente vê que a E3 sofreu muito com esse ano Não só nesse ano, como já vinha sofrendo há algum tempo já com alguns problemas de administração Algumas empresas estavam já pulando fora Algumas estavam tipo com um pé dentro e um pé fora Tipo a Microsoft, por exemplo, faz as conferências fora e tal Tem lá o teatro pra testar as coisas Mas também tava com um pouquinho lá dentro também No caso do Mixer, essas coisas A Nintendo faz lá já Direct Não tem aquela conferência grande Sony vazou, né? Literalmente Então assim, a E3 já tá há um tempo sendo questionada A sua longevidade, né? Dos eventos, né? E agora parece que se as outras empresas junto com a Microsoft mudarem seus planos também Que a empresa ESA, que comanda a E3, vai ter bastante problema Exato, parece que a gente não vai ver esse evento aparecendo novamente tão cedo Isso é uma notícia muito triste Olha, a gente vai passar todas as informações pra vocês Mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Uma meio-dia, outra às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E como o próprio White falou, né? A gente tá com toda essa situação da E3 Diversas empresas já pularam fora A Nintendo não faz mais apresentações, conferências físicas Ela só fica com a Nintendo Direct, que é aquela digital A Sony também pulou fora do barco Em 2019 a gente não teve presença física, né? Uma conferência física da Sony, da Playstation Na E3 eles começaram a lançar o Playstation State of Play Aquelas Directzinhas que vão ser lançadas ao longo do ano E a hora que realmente ficou aí, cara E ficou com uma força absurda Era a Microsoft A Microsoft leva a E3 tão a sério Que eles literalmente compraram, né? Na frente da E3 o teatro Xbox Eles fizeram o teatro Microsoft lá Que basicamente é um quarteirão inteiro só da Microsoft E lá eles fazem uma puta, uma apresentação gigante Junto com a E3 Que é pra ser a grande conferência da Xbox todo santo ano A gente já trouxe essas conferências pra vocês Você pode checar as últimas apresentações dos últimos anos Cara, é um puta de um show enorme É incrível Realmente a Microsoft investe muito pra fazer um show fantástico A gente tá falando até com pessoas famosas Quem não se lembra que ano passado A gente teve Cyberpunk aparecendo na conferência do Xbox E ninguém menos que o Keanu Reeves apareceu E fez aquele meme mundialmente famoso, né? Do You're breathtaking Sim, foi incrível Essa é a parte legal da E3, né? Tipo, você vê o show Tipo, os jogos, beleza Eles podem anunciar no Twitter os jogos Mas é legal ver o show Você ficar ansioso pra aquelas novidades Trader atrás de trailer, né? Exato Tipo, nada se compara a E3 Porque é um evento físico, presencial E a gente vê realmente um show Uma apresentação Uma coisa única todo santo ano E, cara, do jeito que tava indo as coisas A Xbox, a Microsoft Era o carro-chefe, né? Quando o assunto é E3 Era a melhor, a maior apresentação Que tava rolando todo ano E parece que não vai ser mais assim Porque recentemente a Microsoft anunciou Que vai começar a lançar os seus eventos Somente por meios digitais Até julho de 2021 E isso, é claro, tá fazendo a gente questionar Como que a E3 vai funcionar, né? Então, como vocês sabem Devido a essa situação do Severo se espalhando Diversos eventos e feiras já foram cancelados, né? A GDC, que é a Game Developers Conference A gente tá falando de diversos outros eventos E, principalmente, a E3 desse ano Que também foi cancelada, né? E, cara, a Nintendo e a Sony Tem uma maneira de fazer as suas transmissões Tem uma maneira de anunciar as suas novidades Com a Nintendo Direct e a State of Play E agora é a Microsoft que tá entrando Nesse grupinho Tá seguindo essas ideias Segundo relatos A empresa supostamente vai realizar eventos Exclusivamente digitais Até julho de 2021 Aparecendo originalmente no Twitter A Microsoft enviou uma declaração A um usuário Que participava da cúpula da empresa Em março de 2021 Alegando que Como empresa A Microsoft tomou a decisão De fazer a transição De todos os eventos externos e internos Pra uma primeira experiência digital Até julho de 2021 Mais tarde, ela também discutiu A declaração com a Eurogamer Que questionou a mesma E fez a publicação À luz dos desafios apresentados pelo C-Virus Estamos ajustando nosso calendário E estratégia de eventos Para o restante de 2020 Estamos abraçando a oportunidade De experimentar novas plataformas Para fornecer aos nossos parceiros Clientes e desenvolvedores A mais alta qualidade de experiências digitais De primeira qualidade Ou seja, eles vão começar a fazer também Um State of Play Vão começar a fazer uma Nintendo Direct De virar toda essa situação E cara Se ficar até Júri de 2021 Pode esquecer Mesmo que tipo Passe a situação do C-Virus Pode esquecer que vai rolar E3 Porque Cara Todo mundo vai estar fazendo eventos digitais Pra que fazer eventos físicos então E gastar dinheiro com Iluminação Hotel Viagens E pessoas famosas Inclusive Inclusive Eu sei uma notícia recente Não sei se tu viu Que a E3 A empresa que comanda A ESA Já liberou a data Da E3 2021 Ou seja Vai ser nos dias 15 A 17 de junho Então se a gente pegar Essa data Que a empresa deu Pra E3 2021 Automaticamente A Microsoft Já não estaria lá Fazendo uma conferência Porque ela está falando Que até julho Vai fazer eventos Como se fosse Directs Vai fazer vídeos digitais Anúncios digitais Então meio que já quebra A E3 lá Da Microsoft Pode ser que mude O cenário mundial Que o Seville Seja combatido Que a gente consiga Voltar pras nossas vidas Que eu acho muito difícil Isso aqui vai levar um tempo Até ter uma vacina E A Microsoft pode mudar os planos Tipo Não A gente vai A P3 Vai fazer uma conferência lá Pode Mas Aí talvez Pode ficar muito em cima da hora Eles não mudem Então Eu acho que a E3 2021 Já está falada ao fracasso Por que? Você falou aí Que outras empresas Também vão fazer Modos digitais Tipo A Ubisoft A Ubisoft também Vai fazer digital Bethesda Esse ano Ela cancelou Até a apresentação digital Pra te ter noção Tipo Nem digital não vai ter Na época da E3 Então tipo Ano que vem Todo mundo fazendo digital Vão perceber Que as pessoas Ainda assim Vão saber dos produtos Vão ainda saber dos jogos Vão se interessar Vão dar view Pra essas empresas Nesses eventos digitais Por que gastar dinheiro? Talvez eles comecem A ter aquele cliquezinho Tipo Porra A gente não precisa da E3 Porque na minha opinião E eu acho que você concorda A E3 precisa muito mais Das empresas Do que as empresas da E3 Porque é só uma data Que todo mundo estipulou Que vai e todo mundo faz os anúncios É só isso Mas eu como uma pessoa Que curte muito esse evento Gosto do show Gosto da iluminação Gosto dos eventos Dos convidados Eu fico triste Porque eu gostava Da época da E3 A gente se junta Aqui todo mundo Faz uma live gigantesca E o que a gente percebe É que a E3 Tá começando a ficar decadente Eles comentaram Inclusive no post da data Dizendo que eles vão Se reimaginar Pra 2021 Mas sinceramente Será que vai ter? É isso É acho que é a questão Não adianta nem tentar Se reimaginar Porque não vai ter Tá todo mundo fazendo Plataformas digitais Tá todo mundo fazendo Essas directs Então tipo Cara Vai sumir a necessidade De participar da E3 Antigamente Se você não tava na E3 Você não tava com nada Você tinha que estar na E3 Senão você não tinha relevância Hoje em dia A galera já percebeu Que você não precisa Necessariamente Ter uma presença física Pra poder ainda assim Contar novidades E a galera acompanhar Porque tá todo mundo Ligado na internet O tempo todo Tá todo mundo ligado Nas redes sociais Então você pode trazer As suas atualizações Por rede social E acabou Mas isso é muito triste Porque como você falou Cara Apesar de não ser Uma coisa necessária As apresentações da E3 São momentos únicos São momentos que trazem Memes Memórias incríveis Sensações Porque uma coisa É você clicar aqui no YouTube E ver o trailer Do novo COD Outra coisa Eles irem pro stage Deixar tudo escuro Surpreender você né É tipo Fazer um discurso Uma animação A galera dançando E depois do nada É anunciado um novo jogo E você vê o trailer E você fica hypado Tipo porra mano É diferente Entendeu Não é simplesmente anunciar Uma coisa é você Simplesmente anunciar Outra coisa é você Fazer uma apresentação Foda Entendeu Com iluminação Pessoas envolvidas Cara Eu acho que isso aqui É uma magia Acho que é 3 é mágica Mano saudade Todas essas conferências Porra o pandinha Do Just Dance Como que vai ficar assim Não dá Entendeu Então assim Beleza Não é necessário Mas porra É uma coisa tão legal Uma coisa tão incrível Sabe E a gente vai estar perdendo Isso simplesmente por Sei lá Dinheiro E ela coloca Porque a Microsoft A grande tríplice Aliança Os três grandes desenvolvedores de games Que são a Sony A Microsoft E a Nintendo Saindo da E3 Isso basicamente mata o evento Como você falou Vai sobrar o que? Vai sobrar uma EA Malemar uma Square Enix Entendeu Talvez uma Ubisoft Que já falou Que vai ter evento digital Então assim Acabou cara Infelizmente acabou A Xbox Deixou a E3 morrer de vez Porque a Microsoft O Xbox Era o que restava Era o grande líder Que ainda restava Depois dessa acabou Infelizmente eu estou bem triste Eu espero que até 2021 Espero que até o ano que vem As coisas melhorem As coisas voltem à normalidade E a E3 Deia a volta por cima Porque realmente Eu torço muito Para esse evento A E3 não pode acabar não Porque eu não fui ainda Então né Então É o que eu espero ainda Porque eu também quero ir para lá Eu quero ir para lá com você Um dia Mas porra Vai chegar um momento Que a gente vai ter A possibilidade de ir para lá Mas não vai ter mais O evento para ir Tá ligado Tipo o máximo Eu sinceramente O que eu penso é Que se As empresas gostarem Desse formato digital E só colocarem os stands lá A E3 vai virar uma BGS É isso Você vai lá No stand Testa o jogo Aberto ao público Tem um dia para jornalista E é isso E acabou né Tipo não tem mais magia É só mais Um evento aleatório Não tem aqueles grandes eventos É o que a gente queria mesmo É as apresentações fadonas É o Keanu Reeves aparecendo É show É pandinha do de acidência Mas não tem mais isso cara Parece que não vai ter mais isso E é muito triste Eu realmente espero que as coisas mudem A gente vai ficar aqui de olho Nas novidades Mas né A nossa esperança já está como? Baixíssima né Então infelizmente A gente vai ter que se conformar Com a situação E esperar que as empresas Sei lá Pelo menos tentem inovar Com essas apresentações digitais Porque elas são muito chatas né cara São muito sem graça Pelo menos faz uma apresentação legal Vai fazer uma direct Faz uma direct Foda Sei lá Com efeito 3D Põe uns carros explodindo Faz alguma porra Tá ligado Mas mano Eu só sei que eu estou triste E eu realmente espero Que eles voltem atrás Nos próximos anos De qualquer maneira galera Agora que vocês estão sentidos Dessas novidades Eu pergunto para vocês O que vocês acham Dessa decisão na Microsoft Você acha que ela está fazendo A opção correta Você acha que ela vai dar Para trás no final Você acha que a E3 Não tem mais relevância Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar nesse vídeo De notificações Para não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu